A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo de número 1 e versículo 18, vai dizer sobre O Convite da Graça. A Graça de Deus. E a Graça de Deus se manifestou a todos os homens por intermédio a Jesus Cristo Nazareno. Deus enviou seu Filho unigênito para que todo o que ele crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é Graça? Graça é favor e merecer. Nas páginas do Antigo Testamento, a Bíblia está dizendo aqui no profeta Isaías, o profeta messiânico vai dizer sobre este Convite da Graça. Por mais que Deus repreenda o seu povo, o seu povo que estava não dando ouvidos aos profetas, não dando ouvidos à lei do Senhor, se afastando diariamente da lei do Eterno. Mesmo assim, Deus é um Deus de graça que dá oportunidade a todos os homens para que venham se arrepender. Aqui a Bíblia vai dizer que por mais que os nossos pecados estejam totalmente vermelhos, manchados, ou seja, um estágio máximo de podridão, um máximo de fétrico, esteja fedendo. Aí, irmãos, Deus é misericordioso e ele dá oportunidade ao homem para que se arrepende. Deus dá oportunidade à humanidade para que venha se arrepender, irmão. Porque Deus não tem o prazer na morte do ímpio, Deus não tem o prazer na morte do iníquo, mas antes ele venha se arrepender. Antes ele venha ter o pleno conhecimento da verdade. Isaías 1,18, é um livro no Antigo Testamento, o profeta Isaías, mas é tão maravilhoso, irmão, está dizendo vinde um convite. Aí lá em Mateus capítulo 11 e versículo 28, eu vou ler aqui para você para não ficar nas minhas palavras, irmão. Vou com a Bíblia aqui aberta. Olha o que diz, ouça essa palavra. Aqui, Isaías 1, versículo 18, vai dizer, Vinde, pois arrazoemos, ou seja, no seu coração, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam o mais carlado, eles se tornaram brancos, por mais que seja o nível da tua situação espiritual caída, do teu pecado, mesmo assim, o Senhor vai tornar branco, se você for aí. Agora olha em Mateus 11,28. Vinde a mim. É um convite também. Quem está falando, irmão? Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus te abençoe, querido, com essa mensagem da parte do Senhor, da parte de Deus. Que você venha se arrepender, se entregar ao Senhor totalmente, colocar a tua vida no altar do Senhor, ir a Ele, porque com certeza o Senhor não o lançará fora, aquele que vá até Ele, com o seu coração contrito, o Senhor não o desprezará. Deus te abençoe poderosamente. Isaías 1,18 É tremendo, irmãos. A oportunidade do homem se arrepender e Deus fazer uma nova história na vida do homem. Quando eu falo homem, eu englobo a humanidade. O homem, a mulher, vá até Ele com o seu coração aberto, se entregando totalmente a Deus e confessando os seus pecados. Ele tem o poder de perdoar e purificá-los no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo em nome de Jesus. Um abraço do seu irmão Tiago Rio.